Seleção genética e produção leiteira com girolando no Vale do Paraíba Paulista. Esses são os assuntos do Noticiário Tortuga que está começando. A girolando é uma das principais raças que compõe o rebanho leiteiro do Brasil atualmente, com características produtivas e zootécnicas da genética de taurinas holandesas e zebuínas gi-leiteiro são muito adaptáveis aos sistemas de produção dos trópicos. A COC Agropecuária do município de Arapeí, São Paulo, aceitou o desafio de produzir leite na região montanhosa do Vale do Paraíba e selecionar o girolando. Esse trabalho já tem rendido muitas premiações. Vamos ver as entrevistas do repórter Cairo Rodrigues. O Noticiário Tortuga veio até o Vale Histórico aqui de São Paulo. Nós estamos em Arapeí, quase divisa com o estado do Rio de Janeiro, para a gente conhecer um pouco aqui da COC Agropecuária. Aqui do meu lado está o Cristiano Oliveira Canha, que vai conversar com a gente e contar um pouco aí de todo o teu trabalho, da tua história também com a pecuária leiteira. Cristiano, bem-vindo aqui. Obrigado por nos receber aqui na sua fazenda. Ô Cairo, eu que agradeço a visita de vocês aí. É sempre bom estar junto aí da Tortuga, com essa parceria que a gente começou já tem um ano e meio, mais ou menos. Então, muito bem-vindo à equipe toda. A gente que agradece. Vamos começar falando um pouquinho. Antes, você falou aí um ano e meio de parceria, mas você já tem aí mais de 20 anos aí de história com a pecuária. Como começou tudo isso? Ô Cairo, na verdade eu comecei bem pequeno. Meu pai começou tirando leite, comprou uma propriedade aqui perto e começou tirando leite. Eu tinha 3 anos de idade e aí ele saía do Rio, onde a gente mora, para vir para cá, comprava gado, então começou comprando gado e eu acompanhava ele desde 3 anos e meio. E aí ele tirou leite durante muito tempo, depois ele parou e aí eu quis continuar. Aí eu já tinha 18 anos, aí comecei comprando duas vacas, depois mais duas, e aí foi crescendo. Hoje estamos aí com rebanho mais ou menos de umas 200 vacas em idade adulta, mais umas 300 aí entre bezerra e novilha. E estamos nesse batidão do leite aí. E aqui vocês têm algum desafio por ser uma região bem montanhosa, uma região que tem uma temperatura mais baixa à noite. Qual que é o seu maior desafio aqui, se a gente fosse falar em topografia, em clima? Dificulta um pouco a parte de plantio para tratar do gado, né? Então a gente tem essa dificuldade. Mas a temperatura no verão é bem quente, então por isso a gente optou pelo girolando, que é um gado que aceita esse desafio, vai muito bem, por sinal, nesse desafio. É um gado muito forte, muito rústico, vai muito bem na nossa região. Então ele não sente tanta diferença, sabe? Agora a gente tem um desafio para plantar, mas planta nas áreas melhores. E estamos aí tratando do gado, produzindo silagem de milho, com a ajuda da tortuga aí para fazer a qualidade também. Tem ajudado muito a gente a achar a melhor qualidade da silagem. Tudo isso influencia no resultado que você vai ter aí, tanto em quantidade quanto em qualidade do leite, né? Sim, influencia muito. O resultado, a qualidade da silagem corresponde direto na produção de leite, né? Um gado que come uma silagem de boa qualidade, ele produz bem mais e bem melhor. Não só o leite, mas a parte produtiva dele também ajuda muito. E antes da gente falar um pouquinho sobre a sua produção de leite, eu queria que a gente falasse sobre a parte de genética. Por que trabalhar com seleção genética? Ô, Cairo, a gente acredita que quanto melhor a genética for, você consegue melhorar a produtividade. Então, como a nossa propriedade não é muito grande, né? A nossa região aqui, as propriedades são menores, a gente tem que trabalhar com gado com uma produtividade boa. Então, a gente está cada vez trabalhando melhor a genética, melhorando a produtividade do gado. Então, a gente enxerga que esse é o melhor caminho. E hoje, você está fazendo genética aí, inclusive, uma genética premiada, tanto de ger quanto de girolando? Sim, a gente começou tirando o leite só, né? E depois a gente começou a melhorar a qualidade do gado e acreditou que tinha que ir para as pistas para poder ver o trabalho que está sendo feito, não só por a gente botar em julgamento o nosso trabalho. Então, começamos a participar das pistas, primeiro das exposições menores aqui na região e hoje a gente participa já da Mega Leite, já há alguns anos, né? Somos o único criatório que tem três melhor fêmea jovem nacional do próprio criatório, como criador e expositor. Já fomos o melhor criador de várias exposições, o melhor expositor de várias exposições. Então, seguimos avaliando o nosso trabalho nas pistas de julgamento. Inclusive, vocês estão aqui com a grande campeã, isso mesmo? Sim, temos aqui ainda a melhor fêmea jovem nacional. Ela foi a melhor fêmea jovem nacional em 2022 e depois voltou à pista nacional e foi reservada campeã cinco anos. Já comercializamos bastante filhas dela. Nós temos aí hoje, já nascidas, mais ou menos umas 20, né? Já vendemos umas 15 filhas dela. Já tivemos aí umas três ou quatro que foram campeãs em pista. Olha só, mostrando aí o resultado de toda essa seleção genética de mais de 20 anos que está à frente do negócio. Então, vamos falar agora também um pouco da produção leiteira. Essa seleção, como você disse, é para melhorar também a produção de leite, né? Então, isso impacta aí. Hoje, quais os números que você tem aqui na sua produção? Qual a média aí sua por animal que você tem produzido por mês? Nós estamos aí hoje, mais ou menos, com uns 2 mil litros de leite produzidos por dia, né? Estamos gastando aí para bezerro só hoje uns 200 litros por dia, né? Então, são 2.200, na verdade, produzidos. E aí estamos aí com mais ou menos umas 80, 90 vacas, varia. Então, nós estamos mais ou menos com uma média de 25 em duas ordenhas. E a gente, o nosso sistema, são dois tratos e pasto, né? Então, o gado não fica confinado, ele vem, recebe o seu trato de manhã, vai para o pasto, volta, recebe o trato à tarde e depois vai para o pasto de novo. Você tem que ir adaptando e planejando da melhor forma como você identifica aí, tanto para o rebanho quanto aqui para a região também. Exatamente. A gente, isso aí é um trabalho já de muitos anos que a gente foi chegando que o girolando meio-sangue, que é o que a gente tem mais aqui na fazenda, 90% do nosso gado é girolando meio-sangue. Então, a gente acredita que esse gado, o melhor sistema para ele, seja o de pastejo rotacionado. Então, ele vai para a ordenha, recebe o trato, vai para o pasto. Depois ele volta para a ordenha, recebe outro trato e vai para o pasto de novo. E, então, a gente já testou aqui alguns graus de sangue e para a gente, o que encaixa melhor aqui é o meio-sangue. E um ano e meio aí já de parceria com a marca Tortuga, o que mudou, quais os resultados você tem aí para a gente fazer um balanço, um comparativo? Ô, Cairo, a parte técnica da Tortuga tem ajudado muito a gente, não só na parte da nutrição em si, fazendo a dieta do gado todo, desde as bezerras até o gado em produção e são vários lotes, né? Então, o gado em produção, nós temos aí hoje cinco lotes de vaca. Então, tem as vacas que estão recém-paridas, as vacas que estão no lote 1, que estão mais aleitadas, depois o 2, o 3 e o 4. Então, eles sempre ajustam para a gente a qualidade e a quantidade de trato para a produção, né? Então, eles estão aqui todo mês visitando a gente e fazendo esse acompanhamento. Das bezerras e novilhas também, a parte produtiva, né? E agora tem auxiliado muito a gente na parte da ração, da silagem, né? Adequar a silagem e adequar também o trato para complementar essa silagem. E o Fábio, que está aqui nas representações aqui da marca Tortuga na região, inclusive atende aqui a agropecuária, a Celso e a agropecuária. Fábio, obrigado por nos acompanhar nessa visita aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar trabalhando com a marca, né? E desempenhando esse trabalho de acompanhamento junto aos produtores. E ele estava falando que tem todo aí um trabalho de dividir os lotes, alimentação, né? O planejamento, uma dieta para cada uma desses lotes. Por que isso é importante, Fábio? Qual que é a diferença que dá quando você não tem a mesma dieta aí para todos os lotes, num caso aqui de uma pecore leiteira? Então, é o ajuste fino que a gente fala, né? A produção leiteira é pesada, às vezes, de uma a duas vezes no mês e os lotes são ajustados à questão do concentrado. A questão do volumoso, no geral, consegue-se manter a mesma quantidade. Porém, o concentrado, ele varia de acordo com a produção. Com isso, a gente consegue também maximizar e economizar, ajustar o orçamento do produtor, né? E hoje, quais produtos da marca Tortuga vocês têm trabalhado aqui na Celso e Agropecuária? Então, a linha de leite bem completa, né? Desde a linha das vacas leiteiras, o pré-parto, a ração das bezerras. Então, a gente trabalha com a linha de leite bem completa. Sal mineral, sal de reprodução para a parte dos embriões, das doadoras, né? Usam o nosso sal de reprodução. E, graças a Deus, tem dado bastante resultado com o trabalho. E o resultado, né, Cristiano? É um resultado que se vê tanto aqui nos animais que estão hoje indo para leilão, quanto também na questão de qualidade e quantidade de leite. Isso é o resultado aí de um trabalho, de uma seleção genética, de uma alimentação bem feita, um manejo bem feito, né? Isso, cara. Tudo influi na produção de leite. O conforto do animal, a qualidade da silagem, a qualidade do mineral, a qualidade da ração, do farelo que você estava dando para esse animal comer. Então, a gente também, além de influenciar na parte da produção de leite, influencia muito na parte reprodutiva também. A gente começou a usar o sal de reprodução da Tortuga, tem dado um resultado muito bom. Nós colocamos embrião em 80% das vacas de leite, né? E inseminamos os outros 20%. Então, para a vaca receber esse embrião, ela tem que estar com o aparelho reprodutivo muito bem, né? Então, para ter um bom resultado. É um processo caro, então tem que estar muito bem para receber esse embrião. E é o que a gente tem feito aqui com a Tortuga. Colocado o embrião em 80% dos animais, Estamos com um nível muito bom de prenhês. Então, os bobs e reprodução têm ajudado muito nessa parte. Muito bom ouvir isso. E a gente sabe que todo esse trabalho aqui de você, da equipe da Tortuga, e também toda a equipe aqui da fazenda, é que está fazendo com que vocês tenham esse resultado. E o resultado a gente vê aí também nesses animais que a gente tem aqui na propriedade. Cristiano, obrigado mais uma vez aqui por abrir as porteiras da sua fazenda aqui para a gente, contar um pouco da sua história, do teu trabalho, e que sirva aí de exemplo para outros pecuaristas que estão nos assistindo. Obrigado. Parabéns. Obrigado a você e toda a equipe da Tortuga. A fazenda está de porteiras abertas aqui para quando precisar. E agradecer aí toda a equipe pelo apoio técnico que tem dado para a gente. Obrigado, viu, Fábio? Parabéns aí pelo trabalho em conjunto. Eu que agradeço aí a oportunidade de mostrar o nosso trabalho no campo. É a parceria. Tortuga é o homem do campo. Muito bem, um trabalho muito interessante e a gente deseja muito sucesso e muitas novas premiações para essa genética da COC Agropecuária. Se você quiser rever todos os nossos conteúdos e também da versão impressa do Noticiário Tortuga, vá ao site noticiarotortuga.com.br. E aqui no YouTube a gente entra com um programa novo de segunda a sexta-feira, 4 horas da tarde. Muito obrigada por nos seguir. Curta, compartilhe, deixe comentários e ative as notificações.